Aqui a gente vai fazer um vídeo de Minecraft Faz muito tempo que eu não faço Adiciono essa textura que é muito bonita Todo mundo sabe Essas coisas aí A segunda parte tinha bugado Por causa que a minha memória estava cheia Então Tá de boa? Ah não Ah também Quando eu estava com preguiça Estava acontecendo umas breves atualizações Então mudou umas coisas Que merda é que... Pronto, caramba A gente vem aqui E aqui Então Vou vir pra cá Vou adicionar algo aqui Uma imagem Algo assim Pera aí Aí gente Então eu voltei Com essa música boa Que eu vou colocar aqui, tá? E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.